A Bolsa Banqueiro aí pode pagar perfeitamente este salário e aumentar bastante a Bolsa Família, que cá entre nós recebe menos por ano do que ganhou o Eike Batista numa concorrência na Petrobras. Em uma concorrência na Petrobras, ele ganhou mais do que um ano da Bolsa Família. É possível isso? Isso é o que está errado. Isso é o que nós estamos lutando contra. É por isso que eu sou candidato. Candidato, a senhora tem um minuto para comentar. Candidato Plínio, a política de valorização do salário mínimo, ela se deu pactuada com as centrais. E ela não é uma política que levou a um reajuste pequeno, levou a um reajuste de 67% acima da inflação, se a gente considerar até agosto. Ou seja, um reajuste real. O fato é que daqui para frente a gente tem que se comprometer com o reajuste sistemático do salário mínimo. E esse reajuste sistemático do salário mínimo, sem dúvida, vai elevar o salário mínimo bem acima, no período de 2011, 2014, bem acima dos R$ 600 prometidos pelo candidato certo. Isso porque é possível hoje, no Brasil, a gente passar a ter uma política sistemática. O que é diferente na nossa política? Primeiro, ela é uma política de longo prazo. Depois, ela é uma política que faz com que o salário mínimo incorpore a inflação e ganhos reais. Tempo esgotado, candidata. Um minuto para o candidato Plínio de Arruda Santana. Ô Marina, se você tivesse mais uma... Ô Dilma, se você tivesse mais uma vez, eu ainda ia fazer uma pergunta. Você viveria com um salário mínimo? Vamos ser franco, responda aqui. Você acha que é possível viver com um salário mínimo? Então, está aqui. Olha, 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 olha. Você é sobre o salário mínimo? 21. 5 Pz. Os sindicalizados. Então, esse que quer se conhecer, o Sestafrão. Não tem política salarial nenhuma nem valorização nenhuma. E tem nada, a abbombação pública está a manter o salário mínimo. E você que apanou o salário mínimo? Você que apanou o salário mínimo? Fala! 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 Fala!